A vacina obrigatória, cantado pelo seu mar, pra casa Edson, o Rio de Janeiro. Ando pouco acelerado, com horror a palmatória, por causa dessa alavança da vacina obrigatória. Os manatas da sabência estão teimando dessa vez, em meter o ferro a pulso bem no braço do freguém. E os odores da higiene vão tentando logo a mão, sem saberem se o sujeito quer levar o ferro ou não. Seja moça ou seja velho, ou mulatinha que tem visto, homem sério, tudo, tudo, leva ferro que é servindo. Bem no braço do Zé Pouco, chega o tipo e logo sai, enviando aquele troço, alaceta e tudo mais. Mas a lei manda que o povo, e o coitado do freguém, vai tendendo na vacina, ou então, a fruta tem. E os odores da higiene vão tentando logo a mão, sem saberem se o sujeito quer levar o ferro ou não. Seja moça ou seja velho, ou mulatinha que tem visto, homem sério, tudo, tudo, leva ferro que é servindo. Música 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 Vonto um caso sucedido, que o negócio tudo logra, o doutor foi lá em casa vacinar a minha sogra. A velha como uma bicha, teve um riso contrafeito, e feijou com o doutor, bem na cara do sujeito. E quando o ferro foi entrando, fez a velha uma careta, teve mesmo um chelique, e eu vi a coisa preta. Mas eu disse pro doutor, vá furando até o cabo, que a senhora, minha sogra, é levada do diabo. Música 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 Música